Bom dia meu povo! Bom dia minha pova! Eu sou Cid Clay e eu sou a Márcia. Nós somos do projeto Viajando com Dori, um casal dentro de uma Kombi home saindo de Guarulhos com destino a Jericoacoara no Ceará. Neste momento pessoal nós estamos em Itaúnas no Espírito Santo, aqui tem umas dunas muito famosas e a gente vai mostrar isso aí pra vocês aqui. Pra isso a gente ficou estacionado aqui ó, na pousada Gajiru. E a gente vai mostrar... Que cara de idiota é essa aí que você tá fazendo? Tá fazendo eu passar vergonha? É... Quem nos atendeu aqui na pousada foi o Matheus e o Matheus tem umas curiosidades aí, umas, eu tô falando tudo no plural hoje. O Matheus tem algumas curiosidades aí pra mostrar pra vocês. Vamos lá! Rapaziada, esse aqui é o Matheus, foi quem nos atendeu aqui na pousada. O Matheus tava nos contando aí uma curiosidade aí sobre o Fala Mansa aqui na cidade. Conta pra galera aí Matheus. Então, o Fala Mansa na realidade surgiu aqui em Itaúnas, né? Porque quando o Tato conheceu o Itaúnas ele não tinha banda formada ainda. Então ele veio participar do festival, juntou com os amigos e veio participar do festival. E não tinha um nome, como é que vão colocar o nome? Aí criaram o nome Fala Mansa. Então a banda, o nome Fala Mansa surgiu aqui, tanto como a banda. E hoje é um maior sucesso aí. Tanto que agora dia 19 eles tão vindo lançar o DVD aqui na Vila. Que foi gravado aqui o ano passado, no pleno festival também. Tá legal, né? Tá vendo? Será que a gente fica por aqui pra ver o Fala Mansa? Agora pegou a gente surpresa aí. Pois é, dia 14 já começa, até o dia 22. Então, rapaziada, ó, esse vídeo pode ser lançado antes, ó, dia 14 agora de julho. Fala Mansa aqui em Itaúnas. Só vim aqui, ó, na pousada do Gajiru. Procura... Pousada do Gajiru. Procura quem? Matheus. Matheus. Aí, ó. Só procurar o Matheus aí que ele pode ser o guia de vocês aí na cidade aí, ó. Beleza? Valeu, Matheus. Forte abraço. Bora pegar a trilha. Quem é, trouxa? Pensou que eu tava tirando foto, trouxa. Olha lá, a Marcia já arrumou uma companhia ali, ó. Vocês se entendem mesmo, né? Olha a trilha de mata fechada aqui, ó. Deixa a galera ver. Olha só, ó. Totalmente fechada. Vai, segue andando, canhão. Uhul! É, agora fica a dúvida aqui. A gente pega o atalho, não pega o atalho. Pega o atalho, não pega o atalho. O que vocês acham? Pega o atalho. Então, vamos pegar o atalho. Siga aí, Totó. Cadê o Totó? É, Totó tá firme ali com a gente, hein. Esse é companheiro. Pronto aqui, ó. O terreno já fica arenoso. Já fica difícil a caminhada, ó. Os pés já vai afundando na areia. Acho que até o Totó já cansou ali, né, Totó? Vambora? Tô chamando ele de Totó e nem sei se ele tem nome. O outro Totó tem nome, né? Bora, preta? Bora? Uou! E aí, será que vale a pena a caminhada? Nesse ponto a gente percebe o quanto é importante vir calçado. porque, olha só, nós estamos no inverno, mês de julho. Hoje é exatamente 5 de julho de 2018. E a areia tá pegando fogo. Super, super quente. Então, mesmo que seja uma caminhada aí de 700 metros, mas tem que vir calçado. Isso aqui no verão com certeza vai queimar o pé e o fiofó também. Com certeza. Vé, canhão? Vé. Ah! Um ser humaninho! Pensa que eu também não tenho um ser humaninho, não? Ser humaninho! Um ser humaninho! Esse aqui é o nosso guia da cidade, ó. Vambora, neguinho! Vamo pra água! Uhul! Ser humaninho! Te encontro na água! Bora! Depois de correr 10 quilômetros, ele conseguiu finalmente chegar na água. Alô! Alô! Oi amor! Oi amor, tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem. Onde você tá? Eu tô no escritório. E você? Tô em casa te esperando. Tá bom. Tô indo já, tá amor? Beijo. Tá bom. Beijo. Vai que cola. Oxi! Vai embora! Ser humaninho! Foi embora o ser humaninho, amor. Eu não volto. Foi embora. Não foi nada. Sério. Eu vou sair bem ali na frente. Ser humaninho! Ser humaninho! Tô! Ser humaninho! Tô! 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 Vá meu ser humaninho aqui, ó! Vou levar ele lá pra Jericarquo aquário! Vambora com o País! Dá um oi ali pra galera. Antas e Hordorquina! Olha que curiosidade! Esta é a casa de Tamandaré. Segundo a história, Tamandaré, ou seu Carlos Bonella, que era o nome dele, ele viveu nessa casa com a esposa por cerca de 36 anos. Essa é a única construção que não foi coberta pelas dunas. Todas as outras construções foram cobertas, a vila foi devastada entre os anos 40 e 70 E o seu Bonella junto com a esposa, ele viveu aqui até 2006 E ele cultivava as frutas aqui mesmo nesse local e trocava para os turistas Vendia para os turistas que atravessavam as dunas aqui até o mar E aqui ele viveu preservando toda essa área Portanto isso aqui é uma área preservada, ninguém pode checar aqui e bagunçar É uma curiosidade tremenda aqui da gente conhecer então hein Vamos dar uma olhadinha lá como é que está a situação hoje Então aqui conservado um chapéu que foi usado pelo senhor Tamandaré E isso aqui ó, foi o que sobrou da casa dele Então o cara viveu com a esposa aqui por aproximadamente 36 anos aqui nesse local hein Muito legal a história Da família, ó, é da família Ô, cabeção, deixa eu passar na frente porque eu que estou mostrando Tá, você está só filmando Outro quartinho, olha, uma rede gostosa Olha para isso aqui Mais quartinhos Gente, a gente tem que ficar em silêncio porque está tendo um ensaio de bebê ali Ensai de bebê é o que? A gente ensaiando que bebe, mas não bebe? Não, a gente tirando foto da barriga da mãe Ah Tá vendo? Tá ali uma grávida ali fazendo ensaio Então a gente tem que fazer silêncio Esse aqui é o chalézinho que a gente está aqui, ó, que bacana É lá, tem as piscinas, é... Refeitório, onde se toma o café da manhã Só que só depois Pessoal, quando a gente descansa aqui no campo em Gajiru, liga para não que ela é idiota E amanhã a gente segue viagem, tá? Porque a estrada nos espera Se você gostou desse vídeo, o que tem que fazer? Por que você fala gritando? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal Porque as aventuras só estão começando Beijo! Beijo, gente Agora o pau vai comer aqui Beijo! 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 Beijo!